Pessoal, vamos falar sobre a extinção de mil normas trabalhistas consolidadas em apenas 15 pelo governo Bolsonaro. De novo, não é o ideal, o ideal é zero, não tem esse negócio de ter que ter norma, o Estado, qualquer norma que ele faça atrapalha, mas é sem dúvida alguma melhor 15 do que mil. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma boa notícia, não podemos deixar de notar essa notícia aqui, uma coisa positiva que realmente andou. O pessoal aí da terceira via adora dizer que não, Bolsonaro não é liberal, porque ele não está diminuindo o Estado e coisa e tal, essas coisas que é uma besteira, esse negócio de diminuir o Estado, o Estado só cresce sempre. Mas, se você limita o poder do Estado sobre o indivíduo, isso é uma vantagem enorme. E esse tipo de coisa aqui tem um condão de realmente ajudar muita gente, né? Pra quem não sabe, a justiça trabalhista brasileira é um inferno completo, não é só a CLT, não. Então, em cima da CLT se criou um emaranhado de normas, de jurisprudência, de legislação infralegal. Cara, é uma coisa que é insana. Eu sempre falo aqui, eu sinceramente não sei como as pessoas têm coragem de empregar alguém no Brasil. Você não pode ter isso, cara. É isso e saltar de precipício, fazer base jump, eu acho que é o mesmo nível de risco que você corre na vida, entendeu? É uma coisa louca a pessoa que tem coragem de pegar uma carteira de trabalho e ir lá e assinar. Meu amigo, não faça isso. Enfim, justiça do trabalho, que não é justiça, a gente já explicou. Ao contrário, ela é por definição. Cara, quando você tem aula de direito trabalhista, você tem essa definição. Ela é pra ser favorável ao empregado. O empregado é hipossuficiente. Ela existe pra ser favorável a uma parte. Agora, para e pensa como você pode fazer justiça se você está claramente declarando o lado na relação. Não existe isso. Isso não é justiça. Isso pode ser ideologia, isso pode ser revolução comunista, isso pode ser a merda que você quiser chamar. Só não chama de justiça, porque justiça não é. Justiça, por definição, deve ser cega, deve encarar as partes como absolutamente idênticas, sem nem saber quem é quem que está disputando naquela lide. Justiça, por definição, tem que ser assim. E é por isso que eu falo, não existe esse negócio de justiça estatal. Ou é estatal ou é justiça. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Se for as duas coisas ao mesmo tempo, pronto, já tem tendência pro lado do Estado. Mas enfim, vamos deixar esse assunto pro outro lado. Além disso, se você pegar a CLT, é um lixo completo. A CLT, como o nome diz, é Consolidação de Leis Trabalhistas. O nego pegou um monte de lei trabalhista que tinha solto, colou junto num livrão só e botou lá. É cheio de inconsistência. Metade da CLT é sobre trabalho de telégrafo, não sei o que lá, de pessoal que trabalha em linha de trem. Cara, é umas coisas que não tem, profissão que não existe mais, coisa que não tem lógica nenhuma. E uma coisa super detalhista, uma coisa... Caramba, pelo amor de Deus, para de legislar sobre, sei lá, a cor do pinto do sujeito. Cacete, porra, para com isso. Foca no que interessa. Não, a CLT tem lá cada detalhezinho, não, que o telegrafista, ele só pode trabalhar... Ah, e o pior é que você não sabe. Aí tem os entendimentos, que... Ah, aquele negócio de telegrafista, não existe mais telegrafista hoje em dia, ninguém usa telégrafo mais hoje em dia. Mas aquele entendimento do artigo XYZ para o telégrafo, vale para a companhia de telefone, para o cara que é do sindicato, dos telefonistas... Cara, é um inferno, pelo amor de Deus, não contrate ninguém no Brasil. É insano isso. E aí você ainda tem, depois disso, ainda tem as normas infraleg... Ah, então, peraí, vamos voltar um pouco. Então você tem a CLT, que está cheia de coisa que não faz sentido nenhum. Coisa contradizendo uma com a outra, tem um monte de coisa ali. Aí tem as chamadas OJ, orientações jurisprudenciais, que é o quê? A CLT é um lixo, tão lixo em termos de jurisprudivismo, que os tribunais tiveram que entenderam... Olha só, o que está escrito aqui, cara, não vale, não tem como entender isso aqui. Então vamos botar o entendimento aqui, aí botaram lá as OJ. Tem as OJ, SDI 1, SDI 2... Cara, é uma confusão de norma. E todo ano muda, né? Acho que a cada seis meses sai um novo livro de orientações jurisprudenciais lá do ETST, que, cara, é um absurdo isso. É insano esse negócio da justiça trabalhista. E aí, além disso, debaixo dessa coisa toda, que é considerado legal, tem as normas infralegais. É impossível, bicho. O problema é que eu falo isso. O Estado tem essa característica. Ele quer mandar, ele quer poder. O Estado vive de poder. Então o que ele faz? Ele está cagando para interesse de trabalhador, do que seja. Ele cria um monte de normas o tempo todo. De forma que é impossível você atender todas elas, porque, como eu falei, algumas são contraditórias umas com as outras. Uma coisa fala isso, outra coisa fala isso. O resultado é o seguinte. O fiscal chega na sua empresa, se ele quiser te multar, ele te multa. Porque se você atendeu uma norma, você descumpriu a outra. Se você atendeu a outra, você descumpriu essa. Cara, o que tem disso em legislação trabalhista, você não tem ideia. Aliás, em qualquer legislação por aí. Mas não é só isso. Todo tempo eles estão gerando legislação nova, estão gerando norma nova. Então é impossível, meu amigo. Se um dia você quiser estar de acordo com todas as leis brasileiras, cara, você não consegue. Você já transcendeu, já virou aí uma bolha de conhecimento puro para conhecer tudo que está sendo gerado. A cada minuto tem norma nova sendo gerada e coisa e tal. É isso que acontece. Por que eles fazem isso? Porque eles acham que as pessoas vão obedecer aquelas normas? Porque eles estão preocupados? Porque aquilo é uma preocupação legítima? Não, porra nenhuma. Porque eles querem mandar em você. Eles querem ter o poder de chegar na sua loja, na sua botica, lá no seu trabalho, na sua oficina e falar Ah, não, olha só. Eu quero que você faça isso, porque se eu não fizer, eu vou multar. Ah, mas eu vou multar porque eu não fiz nada errado não. Tá vendo aqui a organização, o artigo 5.629, a linha 33, não sei o que lá. Tem aqui, ó. Ah, mas quando é que foi criado isso? Ontem à tarde. Pronto. Acabou. Não tenho o que dizer. É lei. Ah, mas eu não sabia. Não, não pode excusar não saber a lei. Você tem que saber toda a lei do Brasil. Não tem um advogado, não tem um advogado que conheça toda a lei do Brasil. É impossível. É simplesmente coisa demais. Você não conseguiria guardar no cérebro de uma pessoa toda a legislação do Brasil. Juiz também, não porra nenhuma. Nego usa, lógico, computador, usa códigos, o que tiver lá. É impossível alguém saber tudo. Mas não pode dizer que não sabe a lei. Tem que saber a lei toda. Foda-se. No final das contas é o que eu falo. A lei serve para o fiscal poder chegar na tua cara e te mandar fazer o que ele quiser. Se ele quiser te sacanear, ele te sacaneia. Se ele quiser cobrar propina, ele cobra propina. Se ele quiser te mandar fazer três polichinela ou dois agachamentos de joelho, não sei o que lá, ele faz porque você não tem alternativa. Você não sabe. Tá na mão dele. Tem lei pra tudo quanto é lado. Tem um monte de coisa que é impossível compreender. E é isso que funciona no Estado. E não é só no Brasil, não, tá? Isso é uma coisa que muito brasileiro tem essa ideia errada. Que aqui no Brasil é uma bagunça mesmo. Mas se você for na Suécia, na Noruega, é diferente. Porra nenhuma. É a mesma merda. É um infinito número de leis sendo criadas a cada segundo, porque o objetivo do Estado não é definir um padrão que você deva seguir. Não, nunca foi. O Estado nunca quis ajudar em nada na sociedade. Ele quer mandar em você. E é por isso que ele cria trocentos milhões de leis, uma sobre a outra, alterando a outra e não sei o que lá, e contradizendo a outra, pra ele poder, a hora que ele quiser, te mandar fazer o que ele quiser que você faça. É isso aí. Então, nesse caso, foi bom ter reduzido esse negócio? Foi bom ter reduzido. Legal. De 15 mil normas, caiu pra 15. Resolveu o problema trabalhista no Brasil, mas nem fodendo. Daqui a um ano já são 10 mil normas de novo. O nego já inventou mais um monte de coisa. Pra você ter uma ideia do que diminuiu aqui de norma trabalhista, por exemplo, vale a alimentação agora, você não tá restrito mais a usar só em ambientes, autorizados pela sua operadora de vale a alimentação, você pode usar em qualquer lugar. Não faz muita diferença, mas é alguma coisa. Um pouco mais de liberdade. E tem mais uma parada aqui. A questão de bater ponto, as pessoas não estão mais específicas, não tem mais registrado determinados aparelhos específicos, podem usar novas tecnologias, reconhecimento facial, digital, celular, etc. Ou seja, é um pouco mais de liberdade pras empresas. Vai fazer diferença no final das contas? Não. Ainda hoje, se o fiscal bater na sua empresa, meu amigo, se ele quiser te multar, ele te multa. A verdade é essa. Então, no final das contas, não muda muita coisa, mas é um passo na direção certa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.